Olá a todos, bom retorno à aula de melhoramento genético vegetal do curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e nesse vídeo nós iremos conversar sobre a história do melhoramento genético vegetal. Bom, recapitulando um pouco aqui no vídeo passado, nós havíamos tratado o melhoramento genético como a arte e a ciência. Então, isso de acordo com o conceito do Pohelman, lembram? Então, nós podemos dizer que o melhoramento surgiu mais como arte e atualmente empregamos mais as ferramentas científicas, mas como tudo isso começou? De onde surgiu? Ao que tudo indica, tudo começou quando a humanidade, principalmente as mulheres tiveram um papel mais importante nesse processo, porque os homens eram principalmente caçadores, enquanto as mulheres eram coletoras, então começaram a fazer escolhas. Então, a escolha de que fruta, legume, ou seja, de qual vegetal consumir, muito provavelmente deu um start nessa história. E isso foi sendo repetido ao longo de sucessivas gerações, levando a processos de seleção guiada das espécies para se adaptarem não exatamente ao ambiente natural, como seria a adaptação ao ambiente, mas sim ao ambiente moldado pelo ser humano. Então, por exemplo, técnicas de roçagem e o emprego do fogo na domesticação das paisagens foram passando a ser aplicados e isso foi moldando também as espécies vegetais. Então, isso foi ocasionando um processo chamado de síndrome de domesticação, que já é um assunto para outra aula. Ok. Então, na linha do tempo aqui nós temos que há 135 milhões de anos atrás ocorreu o surgimento das angiospermas. Então, somente para nós termos uma escala do quão recente nós estamos engatinhando nessa história do melhoramento. Dois milhões de anos atrás surgiu no mundo o Homo erectus. Somente 500 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens. E há 250 mil anos atrás nós temos os primeiros registros do uso de foice. É uma ação, é um manejo humano nas paisagens naturais. Ok. 150 mil anos se passaram e há 100 mil anos atrás nós temos os registros de domesticação do fogo. Então, não é que o fogo surgiu somente nesse período, ele surgiu muito antes, mas o homem conseguindo domesticar o fogo, ou seja, produzir ele a partir da fricção e utilizar isso principalmente na coxão de alimentos, etc., os registros remontam a 100 mil anos atrás. Outros 90 mil anos se passaram e aí somente nos últimos 10 mil anos nós temos o surgimento da agricultura. E desses 10 mil anos para cá, inúmeras seleções foram sendo realizadas, gerações e geração. E todo esse processo de seleção já podemos talvez chamar de melhoramento. Um melhoramento inconsciente, talvez, ou um melhoramento mais como uma arte, como o conceito do Paul Hellman. Porém, ainda assim, é uma forma de manejar as espécies buscando aquele ideótipo, uma planta mais produtiva, etc. Então, vamos tentar colocar um marco aqui nessa história onde tudo começou. Estudos naturalistas buscando compreender a evolução das espécies remontam ao final do século XVIII, quando surgiram os estudos de Lamarck, seguido pela teoria da evolução proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace. Contudo, mais voltado para o que veio a se tornar a ciência do melhoramento genético vegetal, podemos considerar o Kiel Reuter como um marco inicial. Esse cara, ele foi um botânico alemão que viveu entre 1733 e 1806, ou seja, quando Darwin e Wallace publicaram a sua teoria, ele já fazia 50 anos da sua morte. Então, ele foi bem anterior. Ele foi pioneiro no desenvolvimento de várias hipóteses baseadas principalmente na observação de fenômenos naturais, porém também ele já aplicava bastantes métodos experimentais relativamente sofisticados para a sua época, como condições controladas de ambiente, de cruzamentos, repetições e os controles experimentais. Como destaques para os seus achados, nós podemos citar o seu estudo com fertilização vegetal, com os resultados publicados em seu livro em 1761, esse que está aparecendo aí para vocês. O estudo pioneiro com hibridação interespecífica vegetal, quando ele cruzou duas espécies de tabaco em 1760, e observou que, curiosamente, os híbridos gerados demonstravam esterilidade masculina. Ele, então, repetiu o estudo com alguns outros gêneros vegetais, para entender se essa era uma característica somente do tabaco ou também ocorria em espécies de outros gêneros. Então, ele utilizou o diantus e o verbascom e obteve os mesmos resultados, então, confirmando aí que essa é uma característica dos híbridos interespecíficos. Em 1763, ele observou que algumas plantas de fuênicum verbascom, elas não geravam descendentes quando autofecundadas. Foi aí, então, que ele passou a ser o primeiro pesquisador, ou o primeiro observador, a relatar o mecanismo de autoincompatibilidade em plantas. Que nós vamos ter algumas aulas mais para frente, somente sobre os mecanismos de autoincompatibilidade. Então, o Curroita, ele já propunha que o desenvolvimento das sementes dependia de uma mesma quantidade de fluidos do parental masculino e do parental feminino. Essa proposta é muito semelhante, se nós formos pensar, com o que realmente ocorre. Quando ocorre a meiose, então, nós temos uma metade da mãe e metade do pai para formar um novo indivíduo. Contudo, ele buscava essa hipótese à luz da alquimia, porque, apesar de tudo, de ele ser um grande cientista, um grande pesquisador, à frente da sua época, ele era também um alquimista, o que era comum nesse período. Então, como comentado, apesar dos estudos estarem à frente do seu tempo, o Curroita, ele tentou explicar os seus resultados com base nas leis da alquimia. Então, ele perdeu observações importantes sobre o comportamento hereditário dos caracteres, que foram estudados somente mais de um século depois, pelo igualmente genial Gregor Mendel. Então, a partir dos achados do Curroita, nós temos também um grande avanço a partir dos estudos do Louis de Valmorin. Como o próprio nome indica, ele é um francês, que viveu de 1816 a 1860, e a sua família é uma importante produtora e comercializadora de sementes na França. Então, ele já vem da terceira geração nessa família e teve, então, a possibilidade de se dedicar mais ao estudo da ciência das sementes e, consequentemente, das características hereditárias. Então, para ter uma ideia da importância da empresa da família, da Valmorin, foi a primeira empresa na Europa a desenvolver um catálogo de sementes para comercialização. E eles dominaram aí a venda de sementes por alguns séculos e o Valmorin, ele buscando desenvolver uma cultivar de beterraba com maior teor de açúcar, claro, pensando... Ele foi um cientista, mas ele também estava pensando no lado comercial, porque, afinal de contas, ele foi, sobretudo, um empresário. Então, ele desenvolveu uma cultivar de beterraba com maior teor de açúcar e, para isso, ele acompanhou a segregação dos caracteres para todo o desenvolvimento dessa nova cultivar de beterraba. E, com base nesse acompanhamento, é o que nós chamamos hoje de método de seleção por testes de progênese. Então, o teste de progênese foi criado pelo Valmorin. Quando nós falarmos mais para frente, numa aula sobre isso, vocês vão se lembrar. Ah, então, esse teste veio do Valmorin. Um exemplo de um melhoramento bem estabelecido, até porque foi anterior mesmo do próprio Mendel. Ele desenvolveu já com base nisso daí. E, com base nisso, ele pôde observar uma coisa que o Kulhojta não conseguiu observar. Apesar do Kulhojta ser um grande observador, um grande pensador, como nós comentamos anteriormente, ele via aquelas características à luz da alquimia. Então, ele não observou que os caracteres passavam hereditariamente de parentais para as progênese, de progenitores para as progênese. E foi com base nessa observação que o Louis de Valmorin, ele desenvolveu esse método da seleção com testes de progênese e observou que essas características, elas são hereditárias. Não muito depois disso, nós tivemos os trabalhos clássicos do Gregor Mendel, que provavelmente todos já ouviram falar, mas vamos recapitular o que Mendel fez aqui e qual a sua contribuição para o melhoramento genético de plantas. Mendel foi um austríaco que viveu de 1822 a 1884 e, em 1865, ele publicou o seu trabalho clássico, Ensaio com Plantas Híbridas, clássico agora, na época, todo despercebido pela comunidade científica por considerarem os resultados controversos. E esse trabalho tem aproximadamente 30 páginas impressas. Também publicou posteriormente outro trabalho, Herácias Obtidas Pela Fecundação Artificial. Aqui cabe ressaltar que os trabalhos do Mendel foram fortemente influenciados pelos trabalhos do Kulhauter, como nós falamos anteriormente. Então, o Kulhauter, ele deixou passar alguns detalhes e o Gregor Mendel, ele foi mais observador na segregação dos caracteres e na herança. Então, com isso, ele gerou as leis mendelianas. Acontece que ele nunca, durante a sua vida, ele nunca foi reconhecido por esses trabalhos e somente mais de 20 anos após a sua morte é que alguns outros pesquisadores redescobriram esses seus trabalhos e somente quando incorporada com a teoria do cromossomo de Thomas Morgan em 1915 foi que a genética mendeliana se tornou a genética clássica. Mendel é tido por muitos como o pai da genética, contudo, o termo gene surgiu somente no início do século XX, cunhado pelo botânico dinamarquês Johansen. Em um trabalho em 1909 com uma variedade de feijão princes, ele percebeu que separando os grãos de feijão dentro de um lote dessa variedade, existiam grãos pequenos e ele elencou em diversas categorias até grãos maiores e observou que grãos pequenos davam origem a outros grãos grãos pequenos. Grãos maiores. Grãos maiores davam origem a outros grãos maiores. Então, observando isso, ele se deu conta de que a variação aqui dos dados dentro da população é menor se comparada com a variância dos dados entre as populações. Então, a variância é menor aqui dentro e a variância entre as populações é maior. Então, quando nós formos falar sobre a teoria das linhagens puras, lembrem-se desse slide. Com esses dados, ele cunhou o termo genótipo e fenótipo. Ele observou, então, que a variação dentro das linhas é fortemente influenciada por um fator hereditário. Na época, não sabia se esse fator era real ou era abstrato, se esse fator estava no núcleo ou no citoplasma. Atualmente, nós sabemos que ele está dentro dos cromossomos. Contudo, o que o Johansen pode propor, além de cunhar o termo gene, foi considerar genótipo e fenótipo. Fenótipo, ele é considerado como, então, a atuação do ambiente sobre o genótipo e a interação entre o ambiente e o genótipo. Como visto na aula inicial, caracteres quantitativos normalmente têm uma maior influência do ambiente devido a ter uma maior quantidade de genes envolvidos. Caracteres qualitativos normalmente têm uma menor influência do ambiente por ter menos genes envolvidos. Então, se tem uma menor influência do ambiente, tem uma maior herdabilidade. Então, quanto maior a herdabilidade, significa que mais esse caractere é herdado dos progenitores para as progenes. Então, essas linhagens homogêneas aqui, o Johansen chamou de linhagens puras. Nós vamos ter uma aula para falar mais específico desse trabalho do Johansen, que foi um marco muito importante para o melhoramento genético vegetal. Johansen também ponderou que a seleção só é efetiva quando baseada em diferenças genéticas, desconsiderando o fator ambiental, que seriam características, então, herdáveis. Seguindo uma linha histórica, a partir dos trabalhos do Johansen, nós temos a hipótese dos fatores múltiplos, ou a teoria dos poligênios, que foi desenvolvida em trigo pelo Nilsson-Ion, proposto em 1908. Então, o Nilsson-Ion, ele observou que cruzando trigos com sementes brancas e vermelhas, na F1 eram todas homozigotas, nós já vimos isso porque na aula passada, porém, a partir da F2, elas apresentavam uma segregação de 15 para 1. Essa proporção de 15 para 1 fez com que ele formulasse a teoria de que mais de um gene estaria atuando para um fator. Então, o fator cor da semente, que vamos chamar aqui o fenótipo da coloração da semente, ela era branca quando o alelo recessivo para esses dois genes estavam presentes no genótipo. Em qualquer uma das outras combinações, ela era vermelha. E aí, dentro das sementes de coloração vermelha, ele observou que existiam diferentes gradações, portanto, formulando a hipótese dos fatores múltiplos. Ou seja, múltiplos genes atuando sobre o mesmo fenótipo. No mesmo ano, em estudo com populações de cruzamento aberto, nós temos os trabalhos de Chu e de Ist, onde eles trabalharam com milho, formaram linhagens endogâmicas, ou seja, a partir da autofecundação. E aí, o cruzamento entre essas linhagens endogâmicas gerou o primeiro híbrido simples. Este híbrido simples, apesar de possuir um elevado vigor, ele não tinha muito apelo comercial, devido a ele ser obtido a partir de uma linhagem endogâmica que sofre depressão por endogamia e, portanto, produz muito pouca semente. Esse problema foi resolvido em 1918 pelo Donald Jones, onde ele propôs a produção dos híbridos duplos, obtidos a partir do cruzamento entre dois híbridos simples complementares, mantendo assim o elevado vigor por heterose e potencializando o seu uso comercial. Na linha de genética populacional, nós temos os trabalhos de Hard e de Weinberg, que formularam o que é conhecido hoje como equilíbrio de Hard-Weinberg. Apesar de ambos serem de áreas distintas, de países distintos, eles propuseram uma teoria muito semelhante no ano de 1908, que é conhecida hoje como equilíbrio de Hard-Weinberg. O que eles propõem é que a frequência de um determinado alelo na população, ela se mantém instável ao longo das gerações, se não houver a atuação de algum fator evolutivo. Como, por exemplo, a seleção ou migração, etc. Deriva gênica pode estar influenciando a frequência alélica. Então, em populações que são observadas alterações nas frequências alélicas, fugindo do equilíbrio de Hard-Weinberg, é possível saber que está sob alguma pressão evolutiva. Seguindo a linha histórica, nós temos os trabalhos de Nikolai Vavlov, que foi um geneticista russo que, através de suas expedições ao redor do globo, ele identificou oito núcleos onde existia uma elevada variabilidade genética. E assim ele formulou o termo centro de origem de plantas cultivadas. Nestes centros de origem, ele coletou amostras dessa variabilidade genética, montou um banco de germoplasma na Rússia para atuar no melhoramento genético de plantas de seu interesse. Ele foi um dos primeiros a propor a preservação dessa variabilidade das espécies para utilizar no melhoramento genético. E os oito núcleos de diversidade identificados por Vavlov ao redor do globo são a China, Índia, Oriente Próximo, que é a Ásia Central, o Sudeste da Ásia, a Etiópia, a região do México e América Central, a região dos Andes e o Mediterrâneo. Temos o conceito de hotspots da biodiversidade, proposto em um trabalho publicado na revista Nature em 2000. Aqui vocês podem ver as áreas marcadas em vermelho, onde existe uma concentração de maior diversidade dos recursos genéticos. Ao longo do século XX, o melhoramento genético passou por profundos avanços capitaneados pelo desenvolvimento de ferramentas estatísticas que deram suportes importantes para o avanço do melhoramento genético como ciência e também pelas descobertas na área da biologia molecular. Tivemos a descoberta do DNA como material hereditário e na última década deste século, mais precisamente em 1994, foi lançado para uso comercial o primeiro organismo geneticamente modificado, um tomate, desenvolvido pela empresa Calgene, onde foi incorporado um evento de transgenia produzindo um RNA interferência que silencia o gene responsável pela síntese dos receptores do etileno, retardando assim a maturação do tomate. Parece uma ideia ótima, não é mesmo? Pois é, um tomate com uma longa vida de prateleira parecia o fim do desperdício de alimentos, evitando o descarte dos frutos e, na teoria, parecia algo excepcional. Todavia, na prática, a teoria é diferente. O que aconteceu foi que, justamente pelo excessivo tempo de prateleira, os tomates deveriam ser colhidos já praticamente maduros, do contrário, não maturariam antes da senescência do fruto, necessitando um manejo diferenciado para colheita, transporte, etc. Do outro lado do negócio, os consumidores não tinham interesse em comprar um tomate que seria necessário esperar um longo tempo até estar adequadamente maduro para fazer seu molho. Como resultado, este tomate deixou o mercado aparentar para a história como o primeiro transgênico a ser comercializado e também um exemplo de como o melhorista deve ter um olhar atento não somente ao caractere que se está buscando melhorar, mas sim também a toda a cadeia da espécie de que se está trabalhando. Relembrando o trabalho de Darwin e Wallace, quando propuseram a teoria da evolução, demonstraram que a variabilidade existente pode ser utilizada para a seleção guiada. Então, em populações naturais, os indivíduos mais adaptados ao meio sobrevivem e, consequentemente, deixam mais descendentes, alterando o equilíbrio de Hardweinberg se o ambiente onde as características são selecionadas for alterado pelo homem. Então, nós podemos guiar a seleção desses caracteres gerando, assim, um viés de seleção, onde os indivíduos mais adaptados às necessidades humanas deixam mais descendentes, gerando o que conhecemos por síndrome da domesticação. Um exemplo disso são as plantas anuais. Em um ambiente sem a influência humana, aqueles indivíduos com maior dispersão das sementes têm maior probabilidade de deixar descendentes. Contudo, o homem selecionou plantas que tinham por característica manter as sementes presas à planta-mãe, facilitando, assim, a sua colheita. E inúmeros outros exemplos podem ser citados. Vamos comentar agora um pouco sobre cada um destes exemplos. Aqui mesmo em Santa Catarina, o melhorista Yokoyama, que trabalhava com conduções de população de arroz irrigado na Estação Experimental de Pagre, em Itajaí, observou que um único perfilho, em uma única planta, de toda a área experimental, virou panícolas com a presença de 3 a 5 grãos de arroz, onde era esperado apenas uma. Então, pode ser observado aqui na imagem que ela é uma característica chamada multiespigueta. Selecionando as sementes dessa panícola, o Yokoyama observou que tratava-se de uma característica hereditária, ou seja, que passava para as gerações sucessivas, e nomeou essa característica de multiespigueta. Em 2013, Raimondi demonstrou que a característica da multiespigueta deve-se à interação epistática entre dois genes. Aqui vale um parênteses, a epistasia é um tipo de interação gênica que será detalhado em uma aula futura, contudo trata-se da influência de um gene sobre a expressão de uma característica governada por outro gene. Então, outro exemplo da seleção humana é o trigo, que é a base da alimentação de grande parte das civilizações humanas. O trigo, como nós temos hoje, ele é o fruto de processos de acúmulo de variações e seleção ao longo de milhares de gerações. Durante este período, ocorreu o cruzamento acidental entre duas espécies diploides, gerando o triticuntúrgidum, que é o que conhecemos hoje como trigo duro, que possui como característica um teor mais elevado de proteínas e amido, com maior relação à milopectina amilose. Esta espécie é, portanto, um tetraploide, portando os genomas A e B. A partir de um cruzamento novamente acidental entre o trigo duro e uma espécie diploide, foi gerado o trigo hexaploide, que é o triticuntúrgidum, que nós cultivamos na maior parte das lavouras de trigo no mundo, que é um hexaploide que porta os genomas A, B e C. Então, aqui nós podemos observar a distribuição de variedades locais de trigo na região do Mediterrâneo e na Ásia Central, que foram mantidas e selecionadas por populações humanas distintas, e onde o acúmulo de variações e a seleção guiada resultou na geração de variedades com características distintas entre si. Outro exemplo da força de seleção guiada pelo homem são as brássicas. Nesse grupo de plantas, temos ainda o fluxo gênico muito comum entre as espécies, gerando híbridos interespecíficos, como demonstrado no triângulo de U, com o fluxo gênico entre a Brássica olerácea, a Brássica nigra e a Brássica rapa. Como resultado de processos de domesticação das espécies, a diversidade de variedades dentro das Brássicas é muito elevada, e aqui inúmeros outros exemplos podem ser encontrados. Contudo, isso é um tema para uma aula futura. Na aula de hoje, nós conversamos um pouco sobre o histórico do melhoramento genético de plantas. Nas próximas aulas, iremos nos aprofundar em alguns dos temas abordados, e dúvidas podem ser retiradas no ambiente virtual da disciplina no Moodle, ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por ter assistido até aqui.